Poeira, poeira, poeira Vivo, vivo, morto, morto, morto O Marombado tá zoando com a minha cara, hein? Planejar certinho não é bem o que eles fazem, sacou? Tá, e o que eles fazem, então? A gente caça a cobra e mostra o gato É isso aí MINHA MAI DO CEEEEEEEU Foi aí que o problema começou Aquele sorriso Aquela droga de sorriso Não sabe quem não falha na conduta Filha de uma puta, veste a garapuça Vem da cara, quem me escuta Muda a tela, que te muda, que te foda Mudo, anda, mas não muda Que esse planta, viva a terra, que diga... Eu vou pegar a minha marreta! Eu vou pegar a minha marreta, meu irmão! Não! Não! Quero até um mago, ajuda ele Beleza! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Sou homem, puta! Tragam-me o Thanos! Uh! Yeah! Move on! Yeah! Yeah! Yeah, I came in with a saw Uh! Yeah, I came in with a saw Yeah! Bitch, I flare it wrong Yeah! Bitch, I flare it wrong Yeah! Mas meu movimento É tão lento Que é imperceptível Não Certamente estou invisível Oi, Drax Vai tomar no c... Tá? Não teremos mais surpresas, nunca Eu devia prometer isso É Eu vou Obrigado Tony Stark Eu sou o Dr. Steven Strange Quero que venha comigo Que porra! Tá legal, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que que eu devo dizer? Jesus... Você é da Terra Eu não sou da Terra, sou do Missouri Isso fica na Terra, inteligência Everybody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Shazam, carai! Novo e média Excelência Express de L'Oréal Paris Porque você vale muito Não... Sério Lágrimas Não são por ele Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Neste momento lhe prometo Minha eterna Fidelidade Tá legal, garoto? É um vingador agora Meu Deus do céu, velho Caralho Mano, não tem nem o que... Mano, não tem nem palavra, velho Seu irmão morreu, né? Ele já esteve morto Mas não, agora eu acho que deve ser de vez E disse que sua irmã e seu pai também morreram os dois Mas você ainda tem mãe, né? Morta por um elfo negro Um melhor amigo Apunhalado no coração Onde está a joia da alma? Cuidado Auuuuuuu EUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Destruir a vida numa escala Até hoje incomensurável É sério o que você disse incomensurável? É sério que está se apoiando no caldeirão do cosmos? Isso eu não disse... Vou fingir que nem senti Nós temos um pouco Adultos falando aqui, tá? Desculpe, eu estou confuso com o relacionamento aqui Quer dizer, ele é o que? Ser um estagiário? Não Eu sou o Peter, prazer Doutor estranho Ah, tô usando o nome inventado Então eu sou o Homem-Aranha Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Seus poderes são fracos Deve ser popular entre as crianças Tá de volta o rei, caralho Eu também te amo Que onda é essa, meu irmão? O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Você Vai ser Meu Deus Ai, Berg Tá indo Tá indo Meu Deus do céu Nossa equipe Acompanhando aqui com exclusividade O cara Terminou de matar Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Está imitando o Homem-Deus É esquisito Não Eu não tô, não Ele tá fazendo de novo Essa é a minha voz Tá tudo bem Eu não, eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei Calma Eu não sei Eu não quero morrer Eu não quero morrer, senhor Por favor Por favor, eu não quero morrer Eu não quero morrer No Tell me Why I'm waiting For So Arrumem suas coisas E se mandem daqui Portador da joia Esse insignificante animal Fala por você Com certeza não Eu falo por mim mesma Passou dos limites Nessa cidade Nesse planeta Vaza daqui Lula Molusco What the fuck What the fuck Was that Não há nada a ver Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso atingir o céu A gente tem que impedir o Thanos Então, a gente tem que descobrir pra onde ele vai Lugar nenhum Ele deve estar indo pra algum lugar Não, não, lugar nenhum É um lugar, estivemos lá, é horrível Com licença, essa comida é nossa Não é mais Salve rapaziada, passei aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like E mandarem um vídeo pra um amigo Vou fazer uns testes E se o resultado for bom, todos os vídeos serão de 10 minutos no mínimo Então é isso, se vocês querem vídeos de 10 minutos aqui no canal É só deixar o like e mandar o vídeo pra um amigo